Olá pessoal, sou o Dr. Carro, mais um vídeo da série de ar-condicionado aqui com o Ishi. O Ishi vai falar hoje sobre as vedações do compressor do ar-condicionado e o rolamento. Conta para nós um pouco sobre essas peças tão importantes do compressor que podem de repente até provocar perda do fluido refrigerante. Isso, Dr. Carro, é o seguinte, boa parte dos serviços de reparo no sistema de ar-condicionado estão relacionados a vazamentos. Vazamento fluido refrigerante, como a gente já viu, o gás, o fluido refrigerante não gasta, ele vaza. E um dos vazamentos mais comuns que ocorrem no sistema são vazamentos dinâmicos, ou seja, vazamentos que só ocorrem quando o sistema está em funcionamento. Por onde ocorre esse vazamento? Geralmente, pelas vedações do compressor. Quando o compressor está parado, muitas vezes ele não vaza. Mas quando entra em funcionamento, o eixo, o virabrequim, através de suas vedações, começa a perder um pouco de fluido refrigerante e óleo. E aí a quantidade de fluido baixa e a eficiência cai. Esse é um problema muito comum. Ok? Até difícil de alguns colegas acharem o vazamento, porque quando o sistema está parado ele não vaza. Nossa! Então é complicado, né? Bom, o que é esse negócio? O pessoal generaliza falando em selo mecânico. O que é o selo mecânico? Selo mecânico é uma vedação dinâmica composta basicamente por dois compostos, por dois componentes. Um anel polido, estático, que fica na carcaça do compressor. E um anel, feito de carvão, carbono, que gira junto com o virabrequim. A união entre essas duas peças faz uma vedação, evitando que o fluido refrigerante saia do interior do cárter do compressor. Esse componente, chamado selo mecânico, deixou de ser usado nos veículos aí pelo ano de 97. Ele era muito utilizado com gás CFC, o R12. Os carros deixaram de usar esse fluido refrigerante e passaram a usar o gás R134A. Esse novo fluido possibilitou que nós utilizássemos um novo tipo de vedação, chamado Lipsil. É uma espécie de um retentor. Delicado, porque ele trabalha com alta pressão e trabalha com fluido refrigerante, que é uma molécula muito pequena. Então, ele tem que ter uma vedação excelente. E essas vedações têm toda uma técnica para trocar, ferramentas especiais, mas elas são causadoras de grandes vazamentos. Acontece que quando um retentor desse costuma vazar, no eixo do compressor, em volta do eixo do compressor, geralmente nós temos o rolamento da polia do compressor. Esse rolamento, que também tem uma certa durabilidade, recebendo óleo do compressor, esse óleo vai entrar no rolamento da polia do compressor, diluindo a graxa e afetando a durabilidade desse rolamento. Por isso é muito comum o refrigerista, o mecânico, o pessoal que trabalha com ar-condicionado, quando sugere a troca das vedações do compressor, sugerir para o cliente também trocar o rolamento da polia do compressor. Porque já houve um vazamento ou houve danos ao rolamento. Ele já pode estar com a vida útil dele afetada. Ou até o... e assim vice-versa, trocar o par casado. Seria interessante. Há casos que o pessoal troca um ou outro apenas. Mas, sem dúvida, a troca dos dois juntos é interessante para todos. É muito melhor. Sem dúvida. Então, aí está aí, pessoal. Você que tem um problema de vazamento... Você não, né? Mas o seu carro tem aquele problema de vazamento e ninguém resolve. A gente ouviu agora que motor parado, às vezes, não vaza, né? O motor compressor parado pode não apresentar vazamento. Em funcionamento, sim. Então, cabe ao profissional, claro, avaliar. Então, você que vai realmente completar o fluido do ar-condicionado, fica mais esse ponto interessante sobre um possível vazamento na venação do compressor. E você que vai trocar o rolamento também fica esperto, porque o óleo que sai junto do líquido refrigerante pode diluir a graxa. Você vai perder o rolamento de novo. Então, você troca o seu rolamento. Tem um vazamento, completa o gás, passa um tempo... Estoura o rolamento de novo. Estoura o rolamento de novo e tome prejuízo. Tá bom, pessoal? Esse é mais um vídeo. Tem pontos que ele falou que já está compreendido em outros vídeos. Por isso que a gente vai deixar esses três vídeos no final para você ficar mais por dentro. Então, está tudo interligado, tá bom, meu amigo? Minha jovem, meu jovem, por favor, tique gostei. Se inscreva no nosso canal. Visite o canal do Ishi também no YouTube. O e-mail dele, o site dele está aí no final. Estão os links aqui nas observações. Então, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu, Ishi. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.